E aí galera, pipa pra caralho, tem muito pipa hoje aqui mano, a mãe desse grandão aqui ó, acompanha lá no canal, dê um like galera, toma aí na rabiola Olha o carro do K13, olha o carro do K13 lá atrás, olha o carro do K13 lá atrás, olha o tamanho da rabiola desse pipa aí ó, galera aí Ó, aí ó, mano aí, que ele não solta de chilena, fala aí Hoje pode vir, cadê o doido hoje? Não, o doido vai vir, o doido tá vindo hein, o chicó tá vindo O louco da coberta? O doido aí, ele não vai ficar aí, ele foi trabalhar hoje Tem, ele falou que ia vir, mas pediu endereço, não é? Ah, então eu não sei, o Testa tá trabalhando, dá um salve pro Testa E aí Testa, seu chineleiro, nós tá aqui hoje hein, você não escapar hoje não viu A galera aí ó Cadê o seu? Cadê o aí? Pipa pra caralho, mano Olha a cara dele aqui pra você É assim, mano Mas é, coisa rápida Eu acho que não vai não, não sabe não É, eu tô vendo E ó, pipa pra caralho, galera Acompanha lá no canal, dê um like Também desse pipa aqui, mano Também da rabiola, desse pipa Oi, oi Também da rabiola Isso aí galera Acompanha lá no canal, dê um like Magrão aí, já deu vários relo Sumando aí Isso aí Eu vou ver o que vai tá aí, cara Obrigado